Mais Vita, oferecimento, Central ABC Imóveis, Corte Noveis Arquitetura, Mil Folhas Vita, Academia Fit 360, Mil Milen Suplementos. Olá, ótima noite para você que já está ligadinho aqui na TV Mais ABC para acompanhar ao vivo o programa Mais Vita, que está tomado de conteúdo para que você tenha mais saúde e qualidade de vida. Boa noite também para todos os telespectadores que nos acompanham ao vivo pelo facebook.com.br tvmaisabc. Sempre sou muito grata por sua companhia. E olha, gente, eu já começo o programa de hoje lembrando que teremos sorteio da Estética Blanco aqui, ao vivo. E ainda dá tempo de você participar, hein? Pelo nosso Instagram, arroba Mais Vita, tá? E quem sabe você não vai ganhar um Botox hoje para a região do canto dos olhos e aqui da testa, hein? Olha que bacana! Teremos também um outro sorteio, mas esse sorteio é para quem participar hoje, tá bom? Ó, será um par de ingressos do evento de Natal da Orquestra Filarmônica de São Bernardo do Campo, que acontecerá neste domingo, dia 17 de dezembro, às 16 horas no Semforpe, tá bom? Para você participar, o que você faz? Você deve comentar, eu vou na nossa transmissão ao vivo, que está acontecendo pelo Facebook da TV Mais, tá certo? Mas esse sorteio é só até o final do programa. Eu vou até mostrar para você aí de casa os vouchers aqui, ó, do Botox. Tá aqui comigo já, são dois. Os dois incluem cantos de olhos e também a região da testa, tá? E aqui o par de ingressos, então, para você assistir no domingão a Orquestra Filarmônica de São Bernardo do Campo, numa festa lindíssima de Natal. Eu com certeza estarei lá e espero encontrar você. Então participe na nossa página do Facebook, ao vivo, é só comentar, eu vou. E gente, hoje nós teremos um programa super especial. Iremos conversar com o doutor Elvio Floreste, ele que é ginecologista e obstetra e falará sobre exercícios físicos na gravidez. E você, ainda tem dúvidas sobre os benefícios e malefícios da lactose? Se ela pode ou não ficar na sua dieta, ela pode ficar de fora da sua dieta por tempo indeterminado ou por todo o tempo da sua vida? Então a gente vai bater um papo super bacana com a nutricionista Renata Tumiati sobre o assunto lactose, você não pode perder, tá bom? No quadro Giro Mais Vita com o Daniel Felipe, vamos saber tudo o que rolou no treinamento militar que aconteceu em São Paulo. Tá muito especial mesmo o programa. Então, olha, eu quero a sua companhia até o final, tá? Pensa numa coisa, a maternidade é sempre um momento muito especial na vida de uma mãe, não é? E que em diversos cuidados são requeridos. Entretanto, a gravidez não pode ser sinônimo de sedentarismo, pois o exercício físico acompanhado de um profissional durante este período pode sim fazer uma grande diferença na gestação. E para falar dos benefícios e dar algumas dicas para as futuras mamães, recebo aqui o ginecologista e obstetra Elvio Floreste. Doutor, seja muito bem-vindo, boa noite. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E você disse algo muito importante, o sedentarismo, nós não aceitamos sedentarismo nem na gravidez, nem fora da gravidez. E nem em nenhum momento da nossa vida. A gravidez é o contrário, você tem que tomar atitudes e tem que agir e correr. Correr não é fazer maratonas, é não ficar parado. Hoje em dia é mais fácil, porque a mulher está mais consciente disso. Sim. A gestante, ela sabe que antigamente fazia truco, ficava em casa sem fazer nada. Gente, hoje em dia a mulher é muito dinâmica. É verdade. Além de trabalhar, que continua trabalhando, ela sabe que a atividade física é importante. Ela sempre dá um jeito. Você sabe que a mulher dá jeito para tudo, dá tempo. Tempo a tudo. Menino do céu, a gente se... Olha, se desdobre em mil aí durante o dia todo, não é, doutor? E dá tempo para a atividade física também, que é importante a atividade física na gravidez. Lógico, com moderação. Sim, sempre com uma orientação. Então, olha, para a gente começar, eu ia perguntar se as mulheres grávidas podem fazer exercícios físicos. Então, está respondido, devem fazer. Mas aí a gente vai tirar algumas outras dúvidas, como fazer, praticar essas atividades físicas e quais são as mais indicadas. Então, qual é a melhor atividade física no momento da gestação, nesse período? Vamos lá. Depende da mulher. Aquela atleta, puxa, ela corre 30 quilômetros por dia. Eu falo, diminua para 20, hoje para 20 quilômetros por dia. Para ela, ela diminuiu metade, 15. Ou seja, a pessoa que está habituada, está acompanhando, já está acostumado a uma atividade intensa, ela só vai reduzir. Porque o intuito não é ganhar massa muscular, ganhar hipertrofia, nada disso. Porque nessa fase nem dá para pensar nisso, né, gente? Não, eu quero elasticidade. Eu quero que ela fique tranquila, que a gestante vai ter dores pelo corpo. Por isso, o mais importante, o melhor mesmo seria, por exemplo, uma hidroginástica, um alongamento, um pilates, mais especializado para a gestante. Então, são atitudes, são esportes, exercícios que não forçam muito. Eu não quero que a mulher levante 500 quilos de peso. Gente, não é isso. Mas isso desde o início da gravidez até os últimos meses. Sim. A mesma conduta. Para você ter uma ideia, eu já tive uma gestante, que ela era maratonista, aquática, com 21 semanas, foi nadar 25 quilômetros. Imagina você nadando 25 quilômetros, uma grávida. Não acontece nada. Lógico, mas ela é maratonista. É, então, olha, gente, tem que pensar bem, porque às vezes, assim, você tem uma vida ativa, fisicamente falando, pratica muitos exercícios físicos e tal. Aí, você acha que está com o corpo bom, que está super saudável e continua com aquela maratona aí. Pode prejudicar o bebê. Exatamente. Gente, eu preciso que a gestante, a gestante tem uma, o nenê tem que ter uma perfusão sanguínea. Ela tem que, a placenta que nutre o nenê, ela tem que estar, durante o desenvolvimento uterino, essa placenta tem que nutrir bem o nenê. O exercício, se for muito intenso, vai priorizar quem? A mãe, e não o nenê. E não o bebê. Então, por isso que o exercício tem que ser moderado. Lógico, volto a falar, tudo depende do costume dela. Eu sempre oriento fazer todos os exercícios com moderação, bom senso. Lógico, doutor, eu vou na academia, posso continuar a academia? Sim, você vai pedir orientação do teu treinador da academia, vai falar que está gestante e vai fazer. Diminuir pelo menos a metade do peso, que eu não quero ficar fazendo muito peso. E sim, fazer alongamento. Na academia tem muitos alongamentos. Uma esteira, uma corrida leve. É, tem muitas opções hoje em dia, né gente? Para que você siga aí uma gravidez, um período de gestação super tranquilo. Eu quero aproveitar e pedir para que você aí de casa participe aqui da nossa entrevista com o doutor. Se você é gestante ou tem alguém próximo da família que tem alguma dúvida, mande para a gente através do facebook.com.br tvmaisabc, que estamos ao vivo lá também. Doutor, a gente já conversa mais um pouquinho. Eu vou dar um recadinho para você aí de casa e eu já volto. Olha, se você quer uma boa oportunidade de comprar, vender ou alugar o seu imóvel, conte com a Central ABC Imóveis. Eles têm uma equipe preparada com as melhores oportunidades para você e eu quero hoje mostrar uma casa fantástica aqui em São Bernardo, no condomínio Swiss Park. Olha só como ela é arejada, uma casa clara, espaçosa, com tudo o que você precisa. Só para ter uma ideia, são 460 metros quadrados de área construída. Você tem aqui 4 suítes, 6 vagas de garagem e é uma casa diferenciada. Por quê? Além de conforto e beleza, ela é ecologicamente correta. Aqui, você conta com água de reuso nos banheiros e aquecimento solar. Agora, presta atenção que para você que é cliente da Central ABC, tem uma condição mais do que especial. Eles aceitam permuta por imóvel de menor valor. Então, vale a pena a sua ligação, o telefone é 2381-0002, 2381-0002 ou pelo site centralabcimóveis.com.br. Essa e muitas outras oportunidades para você. É isso aí, gente. Estamos de volta aqui com o Dr. Elvio. E a gente está falando de um assunto muito interessante. É orientação sobre atividades físicas durante o período de gestação. Você comentou que nós temos que diminuir a intensidade da atividade física. Então, a gente pode considerar que o mar, a piscina, hidroginástica, são bons no período de gestação? Sim. Agora eu não estou nas férias. E as pessoas vão para o mar. Doutor, eu estou grávida, eu não posso entrar no mar? Lógico que pode. Desde que a sua gravidez seja normal, sem alguma intercorrência. A onda bater ali, não tem problema nenhum. Não tem problema. Porque acho que é o medo das gestantes. Isso, eles acham que não pode. Alguns acham que não pode descer a serra. Pode, pode fazer o que você quiser. Pode viajar. Eu falo, até viagem de avião. Sim, a viagem de avião faz mal quando o avião cai. A gente brinca. Mas viajar não tem grande problema. Então, você pode fazer na praia, andar, caminhar na praia, muito salutar, muito bom. Lógico. Vamos ver se a sua gravidez não é de risco. Uma gravidez gemelar, que você tem que tomar mais cuidado. Não tem placenta prévia, pré-eclâmpsia. Ou seja, se você não tiver patologias, você pode fazer essas atividades. Eu tenho paciente que foi, mas você até achou que está demais, mas era matleta, fazia academia no dia do parto. Foi na academia no dia do parto. A gente não precisa tanto, né? Mas ela fez. Mas eu acho que assim, tem mulheres, eu como mulher, vou até dividir esse pensamento. As mulheres quando ficam grávidas pensam, meu Deus, eu vou engordar 30 quilos agora. Aí quer praticar atividade física para que isso não aconteça. Mas não é só atividade que conta, né, doutor? A gestação, não existe mulher mais bela do que a gestante. Eu adoro gestante, lógico. Eu sou obstetra, eu tenho que gostar. Eu adoro gestante, aquela barriga linda. Fiz um parto hoje, um parto normal, agora à tarde, antes de vir para cá. Graças a Deus, faz tudo bem. Mas, você disse, elas ficam com medo, não só de querem fazer atividade física, e às vezes exageram não querendo engordar. Nós também não queremos que ninguém engorde demasiadamente numa gestação. Para isso, eu passo, todas as pessoas têm que passar com a nutricionista. Junto. Gestação, pré-natal, é obrigatório passar com nutricionista. Eu acho que a vida inteira seria interessante que a gente tivesse ali um profissional para nos orientar. O nutricionista, eu falo, é o profissional da vez agora, porque a gente manda todo mundo para o nutricionista, gente. Até eu passo. É verdade. É importante. Então, nutricionista, que eu falo, vida saudável. O que é? Atividade física e alimentação saudável. Isso é um binômio que é muito importante na gravidez. A gestante tem que se sentir bem, saudável, bem acompanhada, bem estruturada, bem orientada. E, lógico, principalmente sabendo que o nenê dela, que é o mais importante, que é o medo da gestante, esteja bem. É isso. Ó, eu vou deixar uma perguntinha aqui. Eu quero saber se há algum esporte que a gestante não possa praticar de jeito nenhum. Mas você responde daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Tá certo. A FIT 360, nascida em 2011 e pioneira em personal trainer no ABC, desenvolveu ao longo dos anos um conceito de integração disciplinar, baseado em prevenção, qualidade de vida e performance atlética. Todos eles numa sinergia para cuidar de forma mais humana, ética e responsável de atletas, crianças, adultos e terceiridade através de treinos estudados e planejados que suprem os objetivos e necessidades específicas de cada um de nossos clientes. Contamos também com uma moderna instalação. Os equipamentos são de última geração, proporcionam performance e segurança aos praticantes, seja no alto rendimento, manutenção e preservação da saúde, prevenção de lesões ou até mesmo na reabilitação, já que contamos com uma clínica de fisioterapia. Visite a FIT 360. Com 20 anos de história e 6 lojas espalhadas pelo ABC, a Mil Folhas Vita tornou-se referência quando falamos em produtos naturais e a granel. O seu mix variado de produtos inclui desde alimentos diet, light, integrais, orgânicos, naturais, funcionais, sem glúten e sem lactose, a complementos alimentares e suplementos para atletas. Com atendimento personalizado e uma equipe treinada, proporciona ao cliente o bem-estar que ele procura. Visite uma de nossas lojas. Rua Marechal Deodoro 1620 em São Bernardo, Rua Marechal Deodoro 692 em São Bernardo, Rua Dona Elisa Flacker 228 em Santo André, Rua Coronel Oliveira Lima 139 em Santo André, Rua Mateu Bey 3361 em São Mateus e Avenida Antônio Piranga 128 e 126 em Diadema. Mil Folhas Vita. Você está assistindo Mais Vita. Ofrecimento. Central ABC Imóveis. Cortinovis Arquitetura. Mil Folhas Vita. Academia Fit 360. Mil Milen Suplementos. A Cortinovis Arquitetura e Engenharia foi fundada em 2012 com o objetivo de tornar os sonhos da casa própria reais, utilizando tecnologia e produtos de última geração, aliados ao pequeno, médio e grande investidor e incorporador. Estamos na Alameda Terra Cota, 185, Sala 503, Espaço Cerâmica, São Caetano do Sul. Visite o nosso site, cortinovisarquitetura.com.br. De volta com o programa Mais Vita ao vivo aqui pela TV Mais. E eu tinha deixado uma perguntinha aqui para o doutor Elvio, se existe alguma atividade física que a mulher gestante, na verdade, não possa praticar de jeito nenhum durante o período de gestação, doutor. Existe aquelas não recomendadas que têm um impacto grande. Por exemplo, uma luta. Uma luta forte, que ela possa cair. Então, vai ter impacto. Certo. Um judeu, um judô que ela faz. Você vai ver pessoas lutadoras que já fazem judô. Gente, é importante com o tempo, porque um trauma no abdômen é importante. Mas, você olha, muitos atletas, teve um atleta que engravidou, jogador de vôlei, jogou até os cinco meses. Então, você olha, mas vôlei, atleta, vôlei, pula. Sim, vai. Jogador de basquete. A tenista, Benis Williams, que jogou quase antes. Ela estava grávida e ainda ganhou esse ano passado o Grand Slam. E depois ela parou. Até foi uma matéria que eu fiz para o UOL sobre isso. Eles perguntando como uma pessoa grávida pode jogar tão bem assim. Lógico, no início, depois ela não consegue. Eu também, assim, desculpa te cortar, é que eu acredito que mude de organismo para organismo. Mas é isso, lógico. Tem mulheres que passam mal a gravidez inteira. Nossa, e como? A gravidez é individual. Cada mulher é diferente uma da outra. Tem aquela que, geralmente, é engravida, tem as ânsias, tem os vômitos até o terceiro mês. Tem algumas que persistem mais tempo. A disposição é a mesma coisa. Tem mulher, por mais que eu fale para fazer exercício, que ela nunca fez, e dizem, gente, é difícil falar para que ela faça. E tem aquela que faz muito e não quer parar. Ou seja, nós temos de tudo. Não temos equilíbrio. Mas é que eu acho que o que a gente precisa também entender, doutor, é que a mulher grávida, ela não está doente, ela está grávida. Está grávida. É que tem algumas pessoas que têm tanto receio de fazer algum mal para o bebê que param a vida. E isso também não é saudável. A gestante vai ter algumas limitações da própria gravidez. No começo, daquele mal-estar, a pressão abaixa, ela fica em disposição. A gestante inicial fica boa de cama, que eu falo, porque ela quer ir para a cama, quer dormir, isso é normal. No terceiro até o sétimo mês, ela está com maior disposição. No final, o diafragma é empurrado para cima, ela não consegue expandir a caixa torácica, ou seja, ela não consegue respirar adequadamente. Ela sobe uma escada, cansa muito. Então, o que ela tem que fazer? Exercícios bem passivos, bem lentos, com alongamento, que ela não precise respirar muito, muito de oxigenação. Então, muitos exercícios aeróbicos que ela não vai conseguir. Vai ser muito difícil. Por isso que eu falo, atividade física, mesmo na hidroginástica, eu falo, toda a hidroginástica tem uma vozinha pequenininha lá, que vai lá devagar, acompanha essa vozinha, não precisa acompanhar as outras. E até falando de respiração, é certo dizer que pode beneficiar a mulher grávida, que tem dificuldade de respirar, porque a hidroginástica ajuda a gente a melhorar esse quadro. Porque ela não vai conseguir, a gestante no final, tem que levantar o travesseiro, porque se ela deitar, dá falta de ar. Ou seja, qualquer esforço maior, ela tem falta de ar. Então, por isso que no final, nós limitamos mais as atividades físicas, deixamos mais as passivas, mais os alongamentos, hidroginástica mais tranquilas. Mas é importante sempre estar em atividade, mesmo que seja difícil, o ideal é praticar uma atividade física, tranquila. A yoga é tão bacana, você comentou sobre a yoga. é tão tranquilo, e até acho que dá um equilíbrio, mente e corpo, faz bem para o bebê. A gestante tem que se preparar para o nascimento, para o momento principal, que é o nascimento. Tanto faz parte normal, ou cesárea, ela vai estar ansiosa para esse momento. Então, volto a falar, a atividade física é muito importante. A atividade mental é muito importante. ou seja, ela tem que estar bem emocionalmente, tem que estar bem fisicamente e tem a nutrição. Não podemos esquecer que a nutrição, que todo obstetra pega muito no pé. Daí eu falei a importância do nutricionista também. É porque tem mulheres que falam, não, nesse período de gravidez eu vou me permitir. Nem me fale isso. As broncas que nós damos. Eu imagino, porque o hormônio está a flor da pele ali. E se nós já somos ansiosos e queremos comer o mundo naquele período de bebê, imagina no período da gestação. Mas é importante, a gente brinca, mas é importante ter a consciência de que é um bem que você vai fazer não só para você, mas para o bebê. Sim. Uma boa alimentação, uma boa atividade física, você não engordar muito e ficar bem, vai diminuir. Pré-eclamps, incidência de pressão alta, diabetes gestacional, você vai ter um trabalho de parto mais tranquilo. Então, tem uma série de coisas que você vai evitar no futuro obstétrico teu. Quando chegar no momento do parto, vai estar melhor preparada e mais tranquila. Então, esse acompanhamento pré-natal, eu falo que o pré-natal é diário. Sim. Diário por quê? Você tem que, até eu brinco, o meu celular, ele tem um problema sério que ele nunca desliga. Porque ele nunca desliga. É, faz parte da profissão. Então, ela me liga todo momento. Isso é para mim, eu sou obstétrico. E ela tem que ter consciência também que ela tem que fazer a parte dela. Sim. Cuidar do nenê também. Cuidar do nenê não é comer demais. É. Cuidar do nenê é ter uma vida, ela tem que ter a vida saudável. Saudável, exatamente. Ela tendo a vida saudável, o nenê com certeza vai ter também. Isso é muito importante. importante. Agora, olha, nós falamos o tempo todo aqui do período de gestação. E o pós, né? Depois do parto, como é que funciona? O que é mais indicado em questão de atividade física? Como que ela faz até para recuperar aqueles quilinhos a mais? Vamos lá. Parto normal ou cesárea? Você tem, mesmo cesárea hoje em dia, o corte é pequeno, um mês depois você pode fazer atividades físicas leves. O que é atividade física leve? Você pode voltar para hidroginástico, você pode caminhar com uma esteira leve. Eu não quero que faça esforço intenso. Eu não quero que você force muito a perna, que force o abdômen. force a musculatura do reto abdominal, que é a musculatura do abdômen. Essas coisas eu não quero. Assim como se foi um parto normal, eu não quero que force muito a perna, porque é muito comum aquele corte, a episiotomia, mesmo quando não há o corte, é comum ter pequenas lacerações a nível de vagina que tem que, durante os movimentos, você vai sentir. Lógico, o parto normal, a recuperação para exercício costuma ser mais tranquila. Isso que eu ia te perguntar. Se existe alguma diferença entre as mulheres que fazem cesárea e parto normal? Porque o que eu escuto dizer é que quem faz o parto normal, sei lá, depois de uma semana já está todo vapor por aí. mas é isso. Hoje em dia, lógico, a episio no primeiro filho é muito frequente. Nós, hoje em dia, usamos tão, menos a incidência menor, acabei de fazer um parto normal e não fiz a episio. Não houve necessidade. Não tendo corte, gente, amanhã ela pode, poderia ir embora, se quiser a semana que vem voltar a correr, ela poderia. Por quê? Ela não vai sentir nada. Lógico, ela não está tão bem, ela perdeu sangue, perdeu isso aqui, então a disposição não é a mesma. É a recuperação natural do corpo, né? Se ela quiser se voltar em uma semana, dez dias, começar a fazer alguma coisa, ela pode. Numa cesárea, não. Numa cesárea, ela não tem condições porque ela mexe todo o abdômen e dói. Inclusive, uma das queixas, foi até essa semana uma atriz falou que deu uma entrevista na relação sexual após o parto, não sei se você viu, por causa de uma cesárea ela tinha dor. Depende da posição, que é normal. Por isso que tem aquele período, né? Sim, não, mas por que que... Ela falou assim, não, começou a ter relação, mesmo depois do período. Por quê? Porque tem posição, a posição tradicional que a mulher tem que levantar a perna, por exemplo, dói aqui. Sim. A posição que ela fica de lado, que não tem que levantar a perna, nada, não dói. Ou seja, são coisas tão elementares, mas as pessoas às vezes se assustam. Isso é normal. Faz parte da recuperação. Isso. Tanto o parto normal como a cesárea, você tem que saber, para voltar a atividade física é diferente, para voltar a ter uma vida sexual, uma vida sexual é diferente, para isso tem o tempo que nós chamamos de a quarentena. Quarentena, né? A quarentena. Não necessariamente precisa ser 40 dias, mas um tempo de resguardo nós precisamos sim, que é importante. Eu acho que é tudo também uma questão de orientação e de sentir o seu corpo, se conhecer, né? Como mulher, é uma fase que vai passar, mas que tem esses incômodos, são normais, as mulheres se assustam porque às vezes uma amiga teve parto normal, aí se recuperou super bem, não sentiu nada. E ela não, está com sintomas totalmente diferentes, aí já pensa que tem alguma coisa de errado, né, doutor? Como você disse, vai variar muito de mulher para mulher. Eu faço três partos em três mulheres, por exemplo, três cesáreas. Eu passo a mesma prescrição para todas, tudo. A evolução de cada um é muito diferente. Uma, que uma semana já pega, vai na casa, daqui, vai... E pronto. Outra fica bem paradinha, não quer fazer nada. Então, esse problema de dor, de recuperação, é difícil porque depende de cada pessoa. Mas, de maneira geral, após um parto, se foi parto normal, é muito mais tranquilo. Quem vai decidir vai ser ela. Puxa, ela começou a correr um pouco, começou a doer embaixo, se ela teve piso, vai com calma. É melhor dar uma segurada. Na cesárea, eu peço pelo menos um mês para começar atividades físicas bem leves. É uma cirurgia. E atividade física mais intensa, três meses. Vamos com calma. Aí, academia. Melhor segurar a boca aí. Três meses. Melhor fazer uma dietinha, gente. Tá certo. Mas ela se vai estar amamentando. A mulher, quando nasce o nenê, ela só pensa numa única coisa. No bebê. No bebê. Tem como ser diferente. A mulher é mãe, mãe, 24 horas. Agora eu vejo muitas mães praticando a yoga depois do parto. isso é bom. E leva até os bebês, né? Sim. Quando ela consegue, ela já está engajada na yoga e ela já está acostumada. Então, é comum, ela pega e leva. E é gostoso você ver isso. É. Porque são coisas assim, que ela consegue fazer, mesmo após o parto, não vai forçar muito. e a yoga é físico e mente, né? Isso. Existe um equilíbrio ali que eu acredito, me corrija se eu estiver errada, que passa para o bebê também. Deixa o bebê mais tranquilo. Passa para o bebê porque o bebê, você vai ver, ele passa, o que se você está estressado, você passa para o bebê. Bebê. Se você está, não na barriga. As pessoas ficam, ah, doutor, fiquei nervoso, nenê vai nascer. Não. É verdade, né? Muita gente fala isso. Vai nascer. Eu passei por um nervoso durante a gestação e é por isso que o bebê nasceu com bronquite. Não. O que vai acontecer é assim, durante, você está amamentando, você está educando o teu filho, a tua atenção, isso sim. Então você, tanto é que a amamentação, você tem que estar bem tranquila, sossegado, ambiente agradável. E a educação tua, se você, só você olhar, aquelas mães estressadas, tensas, grita com o nenê, o nenê vai fazer a mesma coisa. Não adianta, até porque se a gente decide de ser mãe, temos que ter paciência para educar, né? Quando nasce o nenê, as mães falam, doutor, mas eu não vou conseguir ser mãe, eu estou com medo. Eu falo, calma, tem um professor que eu vou te dar, que é muito importante, porque esse professor não tem como você errar. Nenê. O professor da mãe é o nenê. Eu imagino. quando nasce, ele te ensina muita coisa e você vai aprendendo aos poucos com ele. Por isso que, para ser mãe, tem que passar por essa educação que esse professor chama nenê. Isso é importante. Aí já no segundo, terceiro filho, é mais fácil. Já é mais fácil, né? Com tudo. É uma decisão importante, mas que você tem que ter, claro, sabedoria desde o início da gestação até o fim aí da vida dos seus filhos, porque é um cuidado mútuo, né? Você tem que se cuidar, cuidar do bebê durante a gestação, então fica aí as dicas do Dr. Elvio. Pratique atividade física assim com moderação, vai fazer bem para todo mundo. E aí, ó, paciência, né, doutor? Tenha paciência, tenha sabedoria de seu amor que vai ser só alegria, certo? Tá certo. É isso que eu queria falar. A gestação é uma coisa bonita, gostosa e é muito importante manter a atividade física, se você não estava acostumado, faça alguma coisa leve, moderada e se você já é um atleta, uma atleta, diminua um pouco a intensidade e vai ser tudo bem. Exatamente. Obrigada por aceitar o nosso convite, por esse bate-papo tão interessante. Deixe, por favor, o seu contato nas redes sociais para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Eu tenho um Facebook, qualquer um que queira, pode acessar o meu Facebook, Doutor Elvio Floreste. Eu tenho vários vídeos, então, não só sobre obstetrista, sobre ginecologia, eu faço muito gestão, esterectomia, eu faço, sou dos únicos médicos no ABC que faz a esterectomia vaginal. Então, ele pode acessar só o Facebook, Doutor Elvio Floreste. Tá. Tem o meu consultório, no bairro Jardim. Posso dar o telefone? Claro, fica à vontade. É 4992-3930. Muito obrigado. Só ligar lá, eu estarei em maior disposição para atender todos. Obrigada, doutor, obrigada. E você de casa, olha que notícia boa, se você ligou a TV agora, nós hoje, teremos aqui dois sorteios para você aproveitar. Quem participou lá no nosso Instagram, arroba mais vita, está concorrendo a dois Botox da Estética Blanco para a região de cantos de olhos e para a região da testa. Olha lá o postezinho. Ainda dá tempo, hein, gente? No próximo bloco será o sorteio, então vai lá, curte, marca um amigo que você já estará participando, mas o tempo está acabando. E aqui, nós temos um outro sorteio que será realizado hoje, no final do programa, que é um par de ingressos para você assistir a Orquestra Filarmônica de São Bernardo no domingo, lá no Sem Forpe. Como que você faz para participar? Estamos ao vivo pelo facebook.com barra tvmaisabc. Comente, eu vou e aí você vai concorrer no final do programa a esse par de ingressos. Corre e aproveita. Enquanto eu vou para um comercial, você vai e participa que daqui a pouquinho eu volto. A FIT 360, nascida em 2011 e pioneira em personal trainer no ABC, desenvolveu ao longo dos anos um conceito de integração disciplinar baseado em prevenção, qualidade de vida e performance atlética. Todos eles numa sinergia para cuidar de forma mais humana, ética e responsável de atletas, crianças, adultos e terceira idade através de treinos estudados e planejados que suprem os objetivos e necessidades específicas de cada um de nossos clientes. Contamos também com uma moderna instalação. Os equipamentos são de última geração, proporcionam performance e segurança aos praticantes, seja no alto rendimento, manutenção e preservação da saúde, prevenção de lesões ou até mesmo na reabilitação, já que contamos com uma clínica de fisioterapia. Visite a FIT 360. Com 20 anos de história e 6 lojas espalhadas pelo ABC, a Mil Folhas Vita tornou-se referência quando falamos em produtos naturais e a granel. O seu mix variado de produtos inclui desde alimentos diet, light, integrais, orgânicos, naturais, funcionais, sem glúten e sem lactose, há complementos alimentares e suplementos para atletas. Com atendimento personalizado e uma equipe treinada, proporciona ao cliente o bem-estar que ele procura. Visite uma de nossas lojas. Rua Marechal Deodoro 1620 em São Bernardo, Rua Marechal Deodoro 692 em São Bernardo, Rua Dona Elisa Flacker 228 em Santo André, Rua Coronel Oliveira Lima 139 em Santo André, Rua Mateu Bey 3361 em São Mateus e Avenida Antônio Piranga 128 e 126 em Diadema. Mil Folhas Vita. Você está assistindo Mais Vita. Ofrecimento Central ABC Imóveis Corte Noves Arquitetura Mil Folhas Vita Academia Fit 360 Mil Milen Suplementos A Corte Noves Arquitetura e Engenharia foi fundada em 2012 com o objetivo de tornar os sonhos da casa própria reais, utilizando tecnologia e produtos de última geração aliados ao pequeno, médio e grande investidor e incorporador. Estamos na Alameda Terra Cota 185 Sala 503 Espaço Cerâmica São Caetano do Sul. Visite o nosso site cortenovesarquitetura.com.br De volta ao vivo aqui pela TV Mais com o programa Mais Vita e agora é um momento que eu gosto bastante também. É aquele momento em que a gente conhece o que acontece por aí no sentido de atividade física e começa agora então o quadro Giro Mais Vita. Eu já estou aqui com o Daniel Felipe. Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia. Boa noite, pessoal da TV Mais. Seja bem-vindo sempre aqui com o seu quadro Giro Mais Vita que você sempre traz novidades bem bacanas. A gente tem conhecido tipos de treinamentos super diferentes que eu desconhecia, confesso, e acredito que muitas pessoas de casa também e até uma dica para que as pessoas se encontrem nesse mundo das atividades físicas, né? Sim. Boa noite. Semana passada nós fizemos a cobertura do treinamento militar. Nós já até havíamos citado sobre ele no programa anterior e realmente o que a Lívia falou é legal porque são variáveis, são várias formas de buscar treinar fugindo do maçante, fugindo do convencional. E eu disse no último programa, eu vou repetir para vocês agora, realmente é extremamente intenso, realmente foi cansativo, eu não consegui concluir o treinamento como um todo. Mas você está, hein? Ao contrário da Bravos, esse realmente foi muito puxado e o interessante, senhoras, moças de 15, 16 anos concluíram o treinamento. O lugar é uma antiga fábrica no Alto da Lapa, um lugar bucólico, mas não tinha como ser melhor o local. Está vidros quebrados, Olha que legal! É, entulho. E o interessante é que ficava perfeito dentro do contexto do treinamento. E os coaches, eles realmente sabiam tocar a coisa. Então, vale a pena dar uma conferida, hein? Então, vamos ver, gente. Música 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 Hoje eu vim fazer uma coisa bem bacana, treinamento militar. Isso é uma tendência aqui. E como vocês podem ver, tem todos os tipos de pessoas aqui. Idosos, mulheres, jovens. Vamos lá? Vamos. E sem chorar. Só o último. Só o último. Eu quero ver sorriso no rosto. Se vier fazendo cara feia, vai pagar banho. Música 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 Diz uma coisa, o que você diz para o pessoal de casa sobre esse evento? Para que ele venha fazer também, porque é muito bom, é um incentivo. Se você fizer uma vez, nunca mais você fica em casa. Você vai vir sempre, sempre, sempre. Música Música Pessoal, eu estou aqui com a Mayara, que ela já é praticante há muito tempo do treinamento funcional, mesmo sendo algo novo aqui em São Paulo. Fale, quais foram os benefícios que você percebeu e você recomenda o que para quem vai praticar isso agora? Os benefícios é que você começa a ter mais pique para fazer as coisas. Por exemplo, você tem mais estímulo e mais, vamos dizer, você aguenta mais tempo o seu exercício. É um treino totalmente de força e você vai até o seu limite, mas você tem que saber respeitar você mesmo, porque pode dar uma lesão que pode ocorrer de você não poder voltar. E eu aconselho as pessoas a procurarem instruções para fazer, procurarem lugares seguros onde você pode confiar nos coaches onde estão dando treino. Perfeito. Alavancou o treinamento militar, alavancou outras áreas que você pratica de treinamento? Alavancou bastante, me ajudou muito com os meus treinos de futebol. Tanto treinos simples, ajuda muito. Alavancou o treino de futebol. 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 Não se preocupe com as suas mãos, vai sujar! Vem, turma, só! Eu tô aqui agora com a Amanda e o Felipe, que é um casal, ela é influencer e ele, nesse momento, é o namorado dela. Eles vieram juntos aqui, percebi que eles fizeram todas as partes do evento de forma plena e eles vão dizer agora o que eles sentiram no final aqui. Amanda, primeiro, né? É uma sensação de bem-estar, muito cansaço, mas foi muito bom. Amanda do quê? Amanda Grível. Perfeito, ela é influencer. Felipe, me diz, prazeroso correr, acompanhar a Amanda. Pô, eu que tô meio fora de forma, agora tô voltando, ela me arrastou pra isso aqui. Perfeito. E eu tô gostando muito, é bom pra suar bastante, endorfina, né? Atrapalhou um treino futuro? O quê? Atrapalha um treino futuro? Não, não, muito bom, cara. Muito... Puta, eu vou vir sempre aqui. Bem puxado, né? Virar uma próxima vez, se necessário? Vocês virão uma outra vez? Com certeza. Perfeito. Ok, muito obrigado, um prazer. Obrigada a você. Um prazer, é um prazer. Um prazer, é um prazer. Realmente muito, muito interessante esse tipo de treinamento, você viu? São várias pessoas mesmo, de diversas idades, tem mulheres, homens, crianças. O André, obrigada, André, por receber a nossa equipe lá. E a história desse treinamento é muito interessante, porque vem crescendo a cada edição que eles fazem. São quatro coaches que você estava me falando, né? Na verdade, são cinco e eles são pioneiros disso aqui em São Paulo. E como eu já citei anteriormente, eu acredito que em pouquíssimo tempo eles vão ter, como eu vou dizer, um número de participantes similar a uma Braavos, outra grande competição, vamos dizer assim, né? Porque são pessoas fiéis àquele evento e é algo que vale a pena praticar, porque realmente dá o resultado. E agora eu tenho que falar uma outra coisa, viu? Desculpa, mas de militar é só o treinamento, porque o ambiente é extremamente leve, é um ambiente agradável. Houve até uma comemoração, quer dizer, não vá pensando que vocês vão pra lá sofrer. Bem, pelo contrário, vocês estarão criando um meio social extremamente adequado. E isso vale muito a pena, porque você vai ter vontade de voltar lá. Assim como eu peço um convite pra voltar lá novamente, só que dessa vez como um praticante, pra ter tempo de focar e provar pra mim mesmo que eu consigo executar isso uma outra vez. Tá certo, poxa, tem que encarar novos desafios. É isso também que a gente quer levar pra você que acompanha o nosso programa, que tem a intenção de mudar o seu estilo de vida, mas não se encontrou ainda. Às vezes a academia não é o que você gosta, fazer musculação, não gosta muito de dança. Tá aí, a gente traz várias oportunidades novas pra que você se encontre e curta isso, ao mesmo tempo que você deixa o seu corpo em forma, o seu corpo forte, preparado, com saúde. É isso que a gente quer, né? Sim, e isso é, nesse momento é fundamental buscar essas alternativas, fugir do maçante, né, Lívia? É verdade. E pra fugir do maçante aqui também no programa, chegou o grande momento. Quem participou, participou, quem não participou do sorteio do Botox, agora já não dá mais, gente, porque é este o momento em que a gente vai fazer o sorteio tão esperado, porque tanta gente participou, comentou. Todo mundo hoje em dia quer fazer um Botoxzinho, né, Daniel? Sim, sim. Eu também, mas dizem que pra homem talvez não fique adequado, né? Fica, fica assim. Essa conversa aí já tá mudando, porque os homens, eu vou até pegar a urna e vou pôr pra cá, porque eu quero que você faça esse sorteio. Mas o que eu ia comentar, os homens, eles estão sim mudando esse pensamento, tá? E devem se cuidar, é a minha humilde opinião, mas como eu tenho várias amigas, a gente compartilha da mesma opinião. Então, Botox não tem nada a ver, pode homem fazer também, porque teve bastante homem que participou, inclusive, viu? Licença. Quantos papeizinhos? Dois. Dois papeizinhos? Dois. Então, vamos lá. Ai, 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 gente. Até eu tô ansiosa aqui. Vem os dois. Eu vou amassar. Ó, gente, vai. Amassei. Abri. O primeiro, Juliana Damasceno, arroba Juliana 123 Damasceno. Juliana Damasceno, então, ó, parabéns, seu voucher está aqui. Com o nosso querido Dr. Blanco? É, poxa. A gente fala com propriedade, porque eu faço tratamento com ele, Daniel também. Sim. Vamos lá, o segundo. K. Pereira. K. Pereira. K. Pereira. Então, as duas moças, né, querido que seja. Duas mulheres. Juliana Damasceno, arroba Juliana 123 Damasceno e K. Pereira. Gente, ó, estão aqui os dois vouchers. Como vocês fazem? Vem retirar aqui na TV Mais. A nossa produção vai entrar em contato com vocês, tá bom? Para que vocês possam ir lá na Estética Blanco e usufruir desse Botox. Cantinho de olho, testa, ó. Começar 2018, renovada aí. Que delícia, né? Obrigada. Você me dá os papeizinhos, Dani? Obrigada. Parabéns aí às vencedoras, quem participou. E continue participando, porque hoje ainda teremos aqui mais um sorteio, que são os dois ingressos, um par de ingressos para você assistir neste domingo, uma apresentação especial de Natal da Orquestra Filarmônica de São Bernardo do Campo. Estarei lá, você também vai, né, Dani? Claro. Vamos todos lá, porque realmente a gente está nesse estado de uma cultura boa, né? Eu falo isso, falo já, eu sinto tanta falta. E é isso daí, gente. Então, ó, no próximo bloco, a gente vai sortear aqui para você. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. A FIT 360, nascida em 2011 e pioneira em personal trainer no ABC, desenvolveu ao longo dos anos um conceito de integração disciplinar, baseado em prevenção, qualidade de vida e performance atlética. Todos eles numa sinergia para cuidar de forma mais humana, ética e responsável de atletas, crianças, adultos e terceiridade através de treinos estudados e planejados que suprem os objetivos e necessidades específicas de cada um de nossos clientes. Contamos também com uma moderna instalação. Os equipamentos são de última geração, proporcionam performance e segurança aos praticantes, seja no alto rendimento, manutenção e preservação da saúde, prevenção de lesões ou até mesmo na reabilitação, já que contamos com uma clínica de fisioterapia. Com 20 anos de história e 6 lojas espalhadas pelo ABC, a Mil Folhas Vita tornou-se referência quando falamos em produtos naturais e a granel. O seu mix variado de produtos inclui desde alimentos diet, light, integrais, orgânicos, naturais, funcionais, sem glúten e sem lactose, a complementos alimentares e suplementos para atletas. Com atendimento personalizado e uma equipe treinada, proporciona ao cliente o bem-estar que ele procura. Visite uma de nossas lojas. Rua Marechal Deodoro 1620 em São Bernardo, Rua Marechal Deodoro 692 em São Bernardo, Rua Dona Elisa Flacker 228 em Santo André, Rua Coronel Oliveira Lima 139 em Santo André, Rua Mateu Bey 3361 em São Mateus e Avenida Antônio Piranga 128 e 126 em Diadema. Mil Folhas Vita Você está assistindo Mais Vita, ofrecimento, Central ABC Imóveis, Corte Noves Arquitetura, Mil Folhas Vita, Academia Fit 360, Mil Milen Suplementos. A Corte Noves Arquitetura e Engenharia foi fundada em 2012 com o objetivo de tornar os sonhos da casa própria reais, utilizando tecnologia e produtos de última geração, aliados ao pequeno, médio e grande investidor e incorporador. Estamos na Alameda Terra Cota 185 Sala 503 Espaço Cerâmica São Caetano do Sul. Visite o nosso site cortenovesarquitetura.com.br De volta com o programa Mais Vita ao vivo aqui na TV Mais e também ao vivo pelo facebook.com.br tvmaisabc e já passamos aí de 1.400 visualizações, pessoas nos assistindo pelo facebook. Obrigada sempre pela companhia de vocês e ainda dá tempo de participar do nosso último sorteio. É só comentar lá, eu vou e quem sabe você não ganhe um par de ingressos para curtir a Orquestra Filarmônica de São Bernardo neste domingo. E gente, olha o seguinte, ela hoje em dia é tida como a vilã para quem quer ter uma saúde saudável e também um corpo em forma. A lactose ainda gera muitas dúvidas, não é? Por isso, nós convidamos a nutricionista Renata Tumiatti para entendermos se tirá-la totalmente da dieta irá mesmo beneficiar a nossa saúde. Seja muito bem-vinda. Ela que na verdade é nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional. É isso, né doutora? Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão assistindo a TV Mais também. E é um assunto muito polêmico e interessante para a gente conversar, por isso que eu escolhi o tema com muito carinho, porque converso com pessoas e aí eu escolho os temas para trazer um conteúdo bem interessante. Bom, a lactose, ela está realmente presente em todos os alimentos lácteos? Sim, Lívia. A lactose, na verdade, o que é lactose, né? A lactose, ela é o açúcar do leite. Ela é o responsável pelo aquele sabor docinho, adocicado do leite. Na verdade, ela é um açúcar, ela é um carboidrato. E o grande problema é o quê? Que nós temos uma enzima no intestino responsável pela degradação da lactose, que é a lactase. Certo. No decorrer da vida, ao longo dos anos, nós vamos perdendo a capacidade de produção da lactase, né? Então, na verdade, o grande problema é esse. Então, as pessoas hoje, elas consomem muitos alimentos lácteos, né? Não só o leite, como também os derivados. E o que que isso acontece? Vai para o intestino, chega no intestino, não tem lactase suficiente para degradar essa lactose, né? Então, é correto dizer que a falta de lactase com o tempo, a gente adquire consumindo produtos industrializados. Sim, na verdade, é fisiológico, né? Se todos nós pararmos para pensar, nós somos os únicos mamíferos que continuamos tomando leite e consumindo, assim, automaticamente os derivados também, porque hoje em tudo praticamente tem leite, né? No decorrer da vida, na fase adulta, né? Por isso é tão difícil fazer uma dieta livre de lactose, né? Sim, é muito difícil. Hoje em dia as pessoas têm que ler o rótulo, né? Não só dos produtos lácteos que nós conhecemos, que são os queijos, os iogurtes, mas também tem até medicamentos que possuem lactose. É mesmo. Algumas fórmulas. Então, a pessoa que realmente é intolerante mesmo, né? Ela tem que ficar atenta a todos os rótulos. Bom, e se eu parar de consumir a lactose, eu vou emagrecer? Gente, essa é uma questão que com certeza vale a pena a gente esclarecer, porque todo mundo que fala de dieta comenta que tem que tirar a lactose. Não, isso é um erro, na verdade é um mito, porque o que vai fazer você emagrecer é uma reeducação alimentar acompanhada de uma atividade física, né? Você retirar a lactose da sua dieta vai te trazer uma melhor qualidade de vida, né? Por quê? Porque todos nós, na verdade, somos sensíveis à lactose. Porque esse açúcar vai para o intestino, é um carboidrato, não tem lactase suficiente para degradá-lo. E o que vai acontecer? Vai acontecer uma fermentação no intestino. Por isso que a gente, às vezes, que consome o leite, fica com aquela dorzinha de barriga ali, né? Sim, distensão abdominal, flatulência, gases. Então, é por conta disso, né? As pessoas que realmente são intolerantes, elas têm picos de diarreia severas, tem ou a constipação intestinal também, também fortes dores de cabeça, quando ela realmente é intolerante. E xaqueca pode dar e tudo, né? Sim, xaqueca, todos esses sintomas. Então, é necessário ficar atento, sim. Agora, eu coloquei aqui, se o leite de origem vegetal, ele tem lactose, porque pessoas buscam substituição, né? E, às vezes, ficam nessa dúvida, mas será que esse realmente é totalmente livre da lactose? Sim, os leites de origem vegetal, de amêndoa, castanha, coco, não possuem lactose, tá? A lactose, ela é proveniente apenas de mamíferos, de origem animal, tá? Então, não. Pode consumir o leite tranquilamente, o leite vegetal. E o melhor de tudo, pelo que eu entendi, é a gente dosar, então. Não precisa tirar totalmente, mas se quiser consumir um queijo, um bolo, às vezes, que tem ali o leite, não vai fazer mal. Mas consumir produtos que tenham lactose diariamente em grande quantidade, aí não é indicado. Sim, não. Como eu faço com os meus pacientes, Lívia? Suspeita-se que está com intolerância à lactose, né? Tem os exames laboratoriais, né? Que são eficazes, vão poder dizer isso. E o que eu faço com meus pacientes é o seguinte, eu tiro, retiro totalmente a lactose por dois meses, aproximadamente. E vou reintroduzindo aos poucos para ver qual que é o grau da intolerância. Sim, para entender aquele organismo, se é isso que faz mal, não é? Sim, sim. Ah, interessante. Agora, as pessoas que têm intolerância à lactose, elas não podem consumir de jeito nenhum alimentos lácteos? Sim, na verdade, hoje a gente já tem, assim, não precisa entrar em desespero, né? Eu sou intolerante à lactose, não vou poder tomar nunca mais um sorvete ou algo parecido, não. Hoje nós temos as enzimas, né? Que são a lactase, em formas de sachês, de cápsulas, que a pessoa pode ingerir antes do consumo, né? Não é recomendado que se faça isso todos os dias, isso é esporádico. Engraçado. É num período que eu tenho a dieta mais restrita, vou usar esse exemplo porque eu uso a enzima. Sim. No dia que eu tenho a refeição livre, depois da dieta, a nutricionista fala, toma um sachêzinho de enzima antes de fazer essa refeição livre, porque senão você vai se sentir muito mal. Sim, isso é verdade, é correto. Só não deve ser consumida diariamente, o tempo todo, porque as pessoas se confundem muito, né? Então, ah, eu vou tomar sorvete, vou comer bolo todos os dias e vou ficar tomando enzimas. Mas não, não é o correto. Não vai resolver o problema. Então, ela tá com uma intolerância, ela tem que ter a consciência de que realmente ela vai ter que ter uma restrição alimentar por conta disso, pra não sentir os sintomas desagradáveis que são todos aqueles, diarreia, dores de cabeça, fatulência, extensão. Não adianta se enganar também, né? Porque você fala, poxa, eu tenho aqui uma solução, então eu vou continuar consumindo isso porque é gostoso, não é porque faz bem. Então, aí você vai cobrindo um erro com o outro, né? Sim, sim, e não é o correto, né? Existem alguns níveis, né, dessa intolerância. Tem pessoas que realmente são muito intolerantes, né, que é uma intolerância grave ou uma intolerância moderada. Como nós vamos saber disso? Com isso que eu falei, com esse tratamento que eu falei. Tira totalmente. Existe totalmente por dois meses e vai reintroduzindo. Nesses dois meses, como foi que o paciente se sentiu, né? Como foi pra ele ficar dois meses sem a lactose? E a partir do momento que vamos reintroduzindo essa lactose... Como ele vai reagindo? Moderadamente. Como é que ele vai reagir? Como é que vai ser essa resposta dele? Doutora, a gente já continua, mas antes eu tenho um recadinho pra você que nos acompanha. Olha, se você quer uma boa oportunidade de comprar, vender ou alugar o seu imóvel, conte com a Central ABC Imóveis. Eles têm uma equipe preparada com as melhores oportunidades pra você e eu quero hoje mostrar uma casa fantástica aqui em São Bernardo, no condomínio Swiss Park. Olha só como ela é arejada, uma casa clara, espaçosa, com tudo que você precisa. Só pra ter uma ideia, são 460 metros quadrados de área construída. Você tem aqui 4 suítes, 6 vagas de garagem e é uma casa diferenciada. Por quê? Além de conforto e beleza, ela é ecologicamente correta. Aqui, você conta com água de reuso nos banheiros e aquecimento solar. Agora, presta atenção que pra você que é cliente da Central ABC, tem uma condição mais do que especial. Eles aceitam permuta por imóvel de menor valor. Então, vale a pena a sua ligação, o telefone é 2381-0002, 2381-0002 ou pelo site centralabcimóveis.com.br. Essa e muitas outras oportunidades pra você. Estamos de volta falando de um assunto muito polêmico atualmente, que é lactose. Você deve mesmo tirar ela da sua dieta? Estamos aqui com a doutora Renata, ela que está nos orientando e dando dicas especiais. Agora, uma questão interessante que eu vejo muitas pessoas comentar, é a lactose, a principal causadora de alergias respiratórias em crianças. Isso é verdade, doutora? Não, não é verdade. Na verdade, a principal causadora de alergias respiratórias em crianças relacionada ao leite é a proteína, que é a caseína. A criança, quando ela apresenta alergia, alergias respiratórias, alergias... É errado você falar, ah, eu sou alérgico à lactose. Isso não existe. É intolerância. Intolerância, intolerância à lactose. Alergia é a proteína do leite, a caseína, né? E são, os sintomas são muito graves, muito mais graves até do que da intolerância à lactose. Você tocou num ponto interessante. Pra gente entender, ou até falar, puxa, será que eu tenho? Parar pra pensar se tem intolerância à lactose. Quais são os sintomas de uma pessoa que tem intolerância à lactose? Então, intolerância à lactose, ela às vezes demora um pouco pra descobrir que está intolerante à lactose, né? Então, o que que ela começa a sentir? Distensão abdominal, dores de cabeça com frequência, diarreias, né? Toma o leite, diarreias cólicas. Quem tem intolerância à lactose, uma intolerância acentuada, ela não consegue, por exemplo, ah, eu vou esperar pra chegar na minha casa pra eu ir ao banheiro. Não. É uma cólica intestinal que não dá pra segurar. Agora, você tocou na enxaqueca, né? Então, não deve ser um caso somente que atacou o fígado. As pessoas têm mania de falar isso, né? Comi determinado alimento e atacou meu fígado, me deu enxaqueca. É errado falar isso, então? Não, assim, tem que... Às vezes sim, mas tem que prestar atenção nos sinais, porque pode ser intolerância à lactose. Pode, pode estar relacionado à intolerância à lactose, sim. É uma maneira de você se conhecer, você observar os alimentos que você está consumindo e como você se sente depois de consumi-los, né? Prestar bastante atenção nisso. Hoje, assim, o que eu digo pros meus pacientes e pras pessoas é desembalar menos e descascar mais, né? Voltar aos velhos hábitos alimentares. Hoje, as pessoas estão deixando de comer o arroz e feijão, que sempre foi a nutrição base da população brasileira. Então, é pra fazer substituições por fast foods, junk foods e assim. A correria do dia a dia e a facilidade de se alimentar dessas coisas industrializadas prejudicam muito a nossa saúde, porque no dia a dia a gente está ali falando, ah, eu vou comer qualquer coisinha só pra não ficar sem comer, né? Sim, e eu sempre digo, Lívia, pros meus pacientes, você se dedica ao máximo ao seu trabalho pra fazer tudo perfeito, pra que você entregue um resultado bacana. Quando chega em você, na sua saúde, que é o bem maior que você tem, é o principal, aí você, eu vou comer qualquer coisa. Como assim qualquer coisa? Não pode, é um veneno isso pra saúde, gente. Se as pessoas soubessem o bem que faz comer, se alimentar direito, entender um pouquinho, pesquisar, poxa vida, é tão gostoso, a gente se sente tão bem no dia a dia, muda tanto? Sim, com certeza, muda muito. Tanto é que o organismo, ele é muito inteligente, né? O corpo humano é uma máquina perfeita. Quando você começa a fazer uma reeducação alimentar, a restringir alimentos pró-inflamatórios, por exemplo, como a lactose, né? O seu organismo, ele começa a te responder de uma maneira fantástica. Por quê? Você coloca alimentos pró-inflamatórios, o que vai acontecer? Você vai diminuir drasticamente a absorção de nutrientes que são vitais pra sua saúde, né? Vitaminas, minerais, porque a mucosa do seu intestino ali, acontece uma desbiose intestinal e aquela mucosa sempre irritadinha, sempre... Então, assim, o que não era pra entrar, entra, né? E o que era pra ficar, não fica, acaba não sendo absorvido. Entendi, porque fica tudo uma bagunça ali, né? Fica tudo uma bagunça, isso. Agora, as pessoas que praticam a dieta, ausente de lactose totalmente, precisam fazer uma reposição de cálcio? Sim, elas têm que prestar bastante atenção no consumo alimentar, né? Tirou o leite, que é uma fonte de cálcio, na verdade não é a única, né? Temos diversas fontes de cálcio. Ela tem que aumentar o aporte do quê? Das folhas verdes, né? Espinafre, brócolis, a couve e também das oleaginosas, que são riquíssimas em cálcio. Uma delas é o gergelim, também o gergelim, tanto branco quanto negro. Tem uma quantidade de cálcio bem interessante. E as castanhas, fazer uma alimentação adequada mesmo. Então, para a gente ir encerrando, é errado dizer que precisamos consumir leite para prevenir a osteoporose. Sim, totalmente errado. Um exemplo, às vezes, que eu utilizo, né? É assim, os outros mamíferos, os animais. A girafa, a vaca. O que eles comem? Na verdade, eles tomam leite? Não. Não tomam leite, né? Então, é isso que acontece. Nós somos os únicos mamíferos que continuamos a tomar leite na fase adulta. Ou então, o gatinho, o cachorrinho, quem vicia ele? Somos nós, os homens, né? Sim, sim. Para quem tem esse hábito. Então, é prestar bastante atenção nisso. O cálcio não está só no leite e nos derivados, né? Tem um outro aporte que você pode introduzir na sua alimentação que vai te suprir essas necessidades. Mulheres em fase de menopausa, pré-menopausa e menopausa, é necessário que se faça uma suplementação vioral. Mas aí, eu reafirmo para você. Todo ser humano, a gente tem que respeitar muito a individualidade bioquímica de cada um, né? De cada um, sempre. Então, assim, é avaliar com exames laboratoriais, é fazer uma boa anamnese e avaliar se ele, esse paciente, ele vai precisar de uma suplementação, além de mudar os hábitos alimentares, também de uma suplementação vioral ou não. Se só com alimentação, a gente vai conseguir oferecer um aporte ideal para ele. Então, conclusão. O lactose não faz bem para a nossa saúde, tá certo, gente? Quanto menos consumir, melhor para você. E não precisa tomar leite para prevenir a oxoporose. Tá? Se você quiser conversar um pouquinho com a doutora Renata, quais são os seus contatos, doutora? Você tem Instagram? Tenho, tenho sim, Lívia. Eu atendo na Clínica Espate, no bairro Jardim em Santo André, ali na Rua das Monções, número 1109. Certo. Se você quiser, pode ligar lá e agendar consulta, ou tirar as dúvidas também no meu WhatsApp, que é 9582-0444. Meu Facebook é Renata Tomiati, o Instagram é arroba Renata Tomiati. Perfeito, obrigada, viu? Mais uma vez, foi uma delícia esse bate-papo. E agora chegou o grande momento, gente. Vou sortear aqui os dois ingressos, o par de ingressos, para você assistir a Orquestra Filarmônica de São Bernardo neste domingo, tá? Já estamos aqui com os participantes. Obrigada a todos que participaram aí pelo Facebook. Estamos, neste momento, com 1.600 visualizações ao vivo no Facebook da TV+. Muito obrigada, tá? Vamos lá, vamos ver aqui quem vai ganhar o par de ingressos. O Daniel não está aqui, né, para fazer o sorteio. Está ali no cantinho. Vamos ver. Edna Maria Tomiati. É isso? Edna Maria Tomiati? É uma irmã. É mesmo? Olha que legal, gente. Obrigada. Família assistindo, participou, está vendo? Ganhou aqui. Eu já vou entregar para você levar para ela, então. Está certo? Está aqui, então. Obrigada, Edna, pela sua participação. Estou entregando para a sua irmã. E eu quero finalizar o programa sempre agradecendo, né, algumas pessoas que confiam na gente. A Reveste, que faz aqui todo o nosso cenário, coisa mais linda. Eles têm revestimento decorativo em 3D. É muito bacana mesmo. Então, se você quer mudar o seu ambiente de uma maneira muito prática, vale a pena conhecer o trabalho da Reveste, tá bom, gente? Eu quero agradecer também a Lardeco Gifts, que fez a nossa decoração de Natal lindíssima aqui. Olha só que charme que ficou. Eles são super bacanas. Não só nessa época de Natal. Eles têm enfeites variados também para você decorar a sua casa, tá? Então, o contato deles é arroba Lardeco e o telefone é 2325-7466. E eu quero agradecer também a Quichou Modo. Eu vou levantar um pouquinho, porque hoje eu estou usando uma blusa lindíssima da Quichou. Como sempre, as roupas são incríveis. O Instagram da Quichou é arroba Quichou Moda. Olha só o detalhe da blusa, gente. Que linda. Tem os cabelinhos aqui, mas não liga não, tá? E tem também o telefone 44382493. O Instagram é bem completinho. Tem vários looks lindíssimos para você conhecer lá. Gostou do nosso programa? Eu adorei estar com você aqui ao vivo mais uma vez, tá bom? Lembrando que domingo temos a nossa reprise aqui na TV Mais, às 13 horas. Um grande beijo para você. Fica com Deus e até a próxima. Mais Vita. Oferecimento. Central ABC Imóveis. Corte Novens Arquitetura. Mil Folhas Vita. Academia Fit 360. Mil Milen Suplementos. 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 Obrigado.